Eu não sei porquê o meu coração é tão vagabundo E qual a razão de querer amar todas as mulheres do mundo Eu já fiz de tudo para ser sincero Mas ele não faz o que eu quero Eu não sou o culpado do meu coração Será assim ou errado Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Que sou o culpado Não faz o culpado É mais umratos Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Coração sem amor